E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo desse World Master Story. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem básico de dicas, não vai ser nada de muito avançado não. Então, bem, antes de começar eu tenho que dizer para vocês que eu ainda estou muito, mas muito, muito longe de ser realmente forte no jogo. Mas eu já sei como é que é o caminho, galera, eu já sei como é que é o caminho para você ficar forte nesse jogo já. Então eu vou dizer esse caminho que você tem que dizer para vocês. E se você for um jogador que já for avançado no jogo, diga nos comentários se eu disse o caminho certo ou não. Vou mostrar então o banner da semana, da semana não, do dia que deve estar rolando até hoje, que é o desse aí da Joanna Dark de novo. Beleza? Então não faz muito tempo que ela apareceu. Bem, dizem por aí que a Bell Pegor, que é a nova personagem que foi lançada, ela é boa para o novo modo Slash Infinito. Parece que o jogo segue essa lógica. Lança um modo novo, lança um personagem novo, o personagem é bom para esse modo. A Cairo é boa para o modo da Torre do Demônio, ela dá atributo Wastelar para os personagens. E agora a Bell Pegor é boa para o Slash Infinito. Mas eu estou realmente precisando de personagens de atributos diferentes. E não tenho nenhum 5 estrelas de água e nenhum 5 estrelas de folha. Eu estou precisando disso, galera. Não dá para ficar sem personagens e com estrelas de água e de folha. Eu ainda quero muito a Vivi. Eu estou aqui na seca esperando ela voltar. A danada não volta. Caramba! Mas acho que faz um mês que eu vi ela desde a última vez. Ela ficou para fazer a soma um dia só, cara. Eu estou em uma agonia aqui, cara. Fala sério. Eu estou aqui mofando, esperando a Vivi. Ela não aparece. Mas tá, muito bem. Provavelmente no domingo a Bell Pegor deve voltar. Seria a mesma lógica do Banha da Cairo. Porque ela voltou duas vezes assim. Quando ela lançou também. Foi um domingo, depois um domingo no outro também ela apareceu. Aí, galera, eu vou pensar muito. Vai pensar muito mesmo. Porque mesmo eu não tendo muito combatente. Eu já tenho muitos personagens do tipo Trevas. Então eu não estou precisando de personagens do tipo Trevas no momento. Mas de outros atributos eu estou precisando. Então, muito bem. Vamos para o assunto do vídeo que é como você fica forte no jogo. O que você tem que fazer. Bem, duas formas. Primeira é usando, é upando o seu personagem, obviamente. Mas eu vou dizer para vocês até onde vocês vão upar. Então vamos aqui no personagem. Vamos usar o Ken mesmo como exemplo. E vamos aqui no reforçar. Primeira coisa, você pegou o personagem. Upa o nível dele aqui. Que é isso aqui, beleza. Upou o nível dele e vem aqui no reforçar. Aí, você reforça todos os atributos do personagem, beleza. Quando você chegar no 200 aqui em todos os atributos. Como vocês estão vendo, o meu está no 201. Já vou explicar isso para vocês. Mas quando você chegar com todos esses atributos aqui no 200. Vai abrir essa aba aqui, Renascer, beleza. Aí você gasta 100 mil de ouro para Renascer. Que aí o personagem vai resetar. Vai voltar para o nível 1. E vai poder ser agrupado para o nível 90 de novo. Com isso, você vai aumentar em 1 aqui o reforçar, beleza. O máximo é 200. Aí você Renasce uma vez. Vai para 201. Em tudo. Todos esses atributos aqui, beleza. Aí Renasce de novo para 202. Renasce de novo para 203. 204, 205, 206. E assim sucessivamente, beleza. Eu acho que aqui, essas habilidades aqui, eu acho que elas não upam, não. Chega no nível 21, é o máximo do máximo, beleza. Eu ainda não upei tudo aqui do Ken, não. Eu posso... É, dia 9. Deixa eu ver aqui para o 177 mil. 20. Tá bom. Agora já upei tudo, galera. Agora tá, todas as habilidades aqui do Ken estão upadas. Você ainda sobrou 41 mil. É, vai dar para farmar bem ainda. Pronto. Já resolvi a vida do Ken aqui. Tá, então beleza. Galera, você vai treinar o seu personagem até nesse ponto, beleza. Você vai Renascer pelo menos uma vez. E aí você reforça uma vezinha, beleza. Para você ganhar um pouquinho a mais de estátua. Você não vai focar muito nessa questão de reforçar e de renascer nesse momento. Renasça uma vez, beleza. Se você puder transcender o personagem, transcenda ele. Que isso vai ser bom. Porque você fica renascendo direto, você só vai ficar aumentando o nível do reforçar em um. Isso vai demorar muito para você ficar forte se você for por esse meio. Então, chegou no nível 200 no reforçar com o personagem em todos os atributos. Renasce uma vez. Que aí, quando você renasce, você ganha um pouquinho a mais de estátua. Quando você upa até o nível máximo do personagem, beleza. Se você puder fazer transcendência, você faça também. Que isso vai te ajudar. Em todos os seus personagens, você vai fazer isso no primeiro momento. Agora, a segunda coisa que você vai fazer e a que você vai focar a maior parte do tempo, é melhorar o seu armamento, beleza. E eu vou explicar outras coisinhas aqui. Com o Ken, eu equipei o conjunto, ó. Que é aqui, ó. Eu equipei o conhecimento antigo para ele. Em todos os seus personagens, você vai ter um conjunto equipado, beleza. Você tem um set completo de armadura, você vai colocar no seu personagem. Que aí, se você completar o set, você ganha status extras, que vocês estão vendo aqui em verde. Equipando dois sets desse conhecimento antigo, eu ganho mais 200 de ataque e mais 1000 de HP. Se eu equipar três, eu ganho mais 400 de ataque e mais 50% de defesa. Se eu equipar o set completo, eu ganho mais 800 de ataque e mais 8000 de HP. Eu dei esse set por quem? Porque é interessante. Ele aumenta ataque, aumenta HP e aumenta defesa. Por quem é bom, tá beleza. Porque esse set aqui é excelente. E você vai fazer isso, obviamente, com todos os sets dos seus personagens também. Você vai pegar um personagem, você vai colocar um set para ele também, beleza. Você vai fazer isso. E temos aqui opções, que eu tô clicando aqui em cima, que dão status extras. Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo não, que é uma coisa mais específica. Mas a opção aqui em cima nós temos quatro. Quando você pega o set, ele vem com a opção magia, que é o mais ruim de todos. Aí tem um modo único, deixa eu ver se eu tenho um único aqui. Aí tem esse único aqui, que melhora um pouco. Você ganha mais status aqui, ó. Que são esses três aqui. Tem o Lenda, que você ganha um status ainda melhores. E o melhor de todos é o épico. Eu ainda não tenho nenhum equipamento com o épico ainda, beleza. Mas muito bem. Você pegou o equipamento, você vai upar o seu equipamento direto, beleza. Quando a gente vem aqui em reforçar, você usa esses pegaminhos normais aqui, beleza. Eu não tenho bastante agora para reforçar aqui. Mas quando você reforça, você sobe de nível. Vai para um, dois, três, quatro, cinco. Chegou no 15, você vai usar outro tipo. Beleza, eu tenho aqui essa espada aqui, ó. Se eu vier em reforçar aqui, ó. Eu vou usar esse pegaminho aqui, que é o pegaminho abençoado. Chegou no nível 15 com arma, equipamento, esse tipo de coisa. Você começa a usar pegaminho abençoado. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Vou usar o quadro pegaminhos abençoados e gastar oito milhões de ouro. E a arma vai subir de nível. Aí, está aí no 22 agora. Quando eu chegar no nível 30 com essa arma, eu já vou usar outro tipo de reforço. Beleza, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Não, deixa eu ver em refinar. Não, então deixa eu ver se em algum outro lugar eu consigo mostrar, que eu me lembro que eu conseguia. Talvez aqui, não. Mas tá, beleza. Chegou no nível 30 com essa arma aqui, você consegue, você vai usar um outro tipo de pegaminho. Beleza, que vai ser o pegaminho ancestral, se eu não me engano. E aí, vai subindo. Mas conforme você vai aumentando o nível, você vai trocando os pegaminhos e vai também gastando mais dinheiro. E aí, a sua arma e o seu equipamento vai subindo de nível. Aí, passa de 3 mil, 5 mil de ataque. E chega até a 10 mil de ataque. Se você for fazendo isso com o equipamento de todos os personagens e com o seu set completo, Você vai explodir. Aí, você vai ficar realmente forte no jogo. Você vai focar justamente nessa parte. Fazer o subir o nível do seu equipamento. Que aí, quanto melhor o seu equipamento for, mais forte você fica mais rápido. Aí, se você já tiver um set de equipamentos com um bom nível com toda a sua equipe, Aí, você pode ficar renascendo o seu personagem. Beleza? Você vai fazer a parte básica do seu personagem. Depois, você vai fazer toda a parte do armamento. Pra ele ficar bem mais forte. Que aí, ele vai ficar bem mais robusto com isso. Aí, depois que você já tiver terminado a parte do armamento com... Pelo menos 5 dos seus personagens. Aí, você pode voltar e ficar renascendo o personagem direto. Beleza? É assim que você vai ficar forte no jogo, galera. E eu tô começando a fazer esse processo. Eu já tô vendo a diferença que já tá dando aí de uma forma geral. Vai ser um processo muito longo. Vai ser um processo bem demorado. Vai demorar muito até eu conseguir fazer esse nível de armamento aí. Que vocês estão vendo que a minha Excalibur ainda tá no nível 22. Eu ainda tenho isso aqui. Ainda tenho isso, 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 isso. E isso ainda pra subir de nível. Sem falar que eu ainda tenho aqui, ó, isso, isso, isso. Só tem muita coisa pra fazer aqui, galera. Então, até eu ficar forte no jogo, vai demorar um pouco. Mas o caminho é justamente esse. Beleza? Aí, é isso aí. Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Aí, se você quer mais avançado no jogo, diz aí se é exatamente isso que você tem que fazer. Bem, eu acredito que seja exatamente isso. Beleza? Crê no básico do seu personagem. Depois, foca geral no equipamento. Quando o equipamento estiver top de linha, aí você pode voltar mexendo no seu personagem de novo. Beleza? Que aí você vai ficando cada vez mais forte. E vai conseguindo passar de tudo quanto é quest no jogo. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Esse vídeo vai estar terminando por aqui. Até breve.